A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou encostar no Almir com ele, vou me dar bem Vou ser um cara bem sucedido, vou ganhar muito dinheiro Vou trabalhar no escritório, né? No escritório, ar-condicionado Olha o carro bem pra ele É, aí ó Fala, puta, Almir, que boca pobre Fala aí Nossa, garagem do tiozão lá, a gente vai se dar bem Vai vender carro antigo, né? Vários negócios Aí eu falei assim, ontem à noite Não, só tinha feito, né? Lembrando que é a minha saudosa sogra Eu falei, Trinca, tem uma corridinha pra amanhã, vamos lá Bora lá, que carro que é? Antiguinho Aí eu falei assim, Trinca, não é bem carro não Motor Olha que ele chegou aqui, ele falou Deus que me livre, meu milho do céu Tô cada dia pior, viu? Tem que buscar uma antigueira Nossa, o que que é? É um motor Um motorzão É diesel? Nossa, olha assim, é um jipão, né? Aham Aí, ó Ai, que fim triste, meu É Não botou o céu Não, vão me dar bem pra caramba Ó, nós estamos aqui, ó No Cubatão Cubatão Chuva Chuva, né? Chuvinha E pior que nem o café saiu hoje Nem o café saiu hoje Hoje não Aí eu não Sem café Meu Deus do céu Dinheiro não ganha, Trinca Dinheiro não ganha, mas nós se divertimos Mas rir muito, hein, cara Puta merda, meu Só nós mesmo Nós se divertimos Mole, cara E amarra, cara É que nós vamos montar um kart Com esse motor diesel aqui, ó Motor inamar Inamar Alguma coisa assim Qual que é a finalidade Nós não sabemos ainda, né? Mas nós compramos Mas nós comprou, né, Trinca? Mas alguma coisa nós vamos fazer Valeu, pessoal O Trinca me confiou o senhor aqui assim Puta que filtro isso, hein Tô fazendo as correrias Procadão de uma marmita E aí, Trinca, qual foi a recompensa? Uma malmita Uma malmitec E o neném feijoada, né? Porque hoje não é quarta Puta, aqui meu pai falou Estuda, fila da mãe Pior, não é nem feijoada Pior, viu? Aí, ó Puta, detalhe, tá? Ainda aluguei o carro dele, viu? É a mão de obra e o carro, viu? E ainda ele tá barrando pra minha carga Mas vamos ver aqui Mas vamos ver aqui Não vai fazer mais uma marra Logo mais e baixem O cara é letrado Fez curso de inglês Administração lá em Cambridge O cara fez um monte de curso Faculdade Cinco pós-graduação Piscuitos Correndo na praia Correndo na lama, né, Trinca? Correndo na praia Estou em tempos Terminado É Mas eu não sou É, você é um cara bem sucedido Só vou dar ordens Só vou mandar fazer Busca, faz Arruma Pega Mas na rua, né? Fala aí, Trinca Aí já Aqui é nóis, mano Ai, cara Se eu falo, ninguém acredita, viu? Aqui é nóis, porra Nós estamos aqui no Cubatão, né? Cubatão? Cubatão É Aqui na PG Santos, sei lá Que lugar que eles aqui Aqui é perto de Guarujá Guarujá, isso Litoral de São Paulo Litoral de São Paulo Entendeu? Nós vamos comer um camarão Nós podia estar na praia Nós podia estar na boa Não, mas nós estamos carregando Um gerador Meu Deus do céu Volta a ver Ó, sabe aquele momento do vídeo Que eu falo? O que que nós estamos fazendo aqui? O que que nós estamos fazendo aqui? O que nós faz? É Aí Eu me pergunto Ai, ai, ai É intrínca Agora eu me pergunto Comprou um gerador? Pra que isso que é um gerador? Eu falei A hora que eu descubro A hora que eu descubro Eu te falo Que nem eu sei Se eu comprei um gerador aí É Don't cry for me Argentina Imagino Na cabeça do Trinca Tá pensando assim Fila da mãe Vai ter que pagar pra eu ali Uma caldeirada ali embaixo Mas estamos no litoral mesmo Uma caldeirada Eu vou tomar um negociada Segura aí pra nós Tomar um bagulho quente Né, negócio quente Vamos lá Vamos tomar uns negócios Manda um oi pra Marilene aí Nosso fã clube Marilene 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 Ela falou pra mandar um oi pra ela Um salve aí E postar mais vídeo Nossa produtora é pobre É a posto pobre É pior que é Mas tá mandado aí Um abraço aí Ó Do tiozão e do Trinca aí Aqui de Suzano São Paulo Onde que é esse lugar aqui? Mas tá onde? No Cubatão No Cubatão É Perto de Guarujá Litoral é só o lugar dos ricos Só não é perto de Guarujú, né? Nosso litoral é Bertioga, né? É, nosso litoral Bertioga Não é só perto de Guarujú, né? Guarujú é o terra do nosso amigo Guarujú, Eliseu Eliseu, Guarujú, ZDKV Mas eu acho que tá em Guarujú também Tá, né? Eu acho que Guarujú é bom É, Marilene Você caiu no canal pobre aqui, fia Tenta o canal bom Você vai assistir nosso canal Tenta assistir nosso canal Canal pobre Ai, cara Eu gosto de você Eu É Mudava de canal, viu? Mudava de canal Nosso canal não sai disso aqui não, fia É É Opa, pera aí Menino bonito, ó Cê é louco Esse cara funk, ó Foi Miss Suzano Miss Lindezo É É misericórdia Misericórdia Ai, ai Tá fácil pra ninguém Ai, minha tampa Ai, meu Deus do céu Ai, minha Hilux Ai, minha Hilux Ai, minha Hilux Ai, minha Hilux É Pronto? Gente, partiu, subiu o morro agora O tempo tá maravilhoso, ó Olha que legal Partiu Suzano É Beleza Um abraço Um abraço Daqui a pouco Mais imagens Mais imagens para vocês Fumo Fumo Vem embora pra Não, pra Suzano Bora Subiu o morro Subiu o morro Pessoal, só aventura A gente vai subir o morro logo mais E a gente troca mais um vídeozinho pra vocês aí Um abraço Um abraço Que dia nos ajude, né? Amém E o compressor Tá amarrado? Tá amarrado Em nome de Jesus Amarrado, bem amarrado Abraço Tá pensando Tem que estar pensando assim Fila da mãe Puta Tá de férias As bocas As bocas As escadas que o cara me traga Bora lá Viajando aqui, ó Eu trinco na estrada Cê é louco Viaje longa, hein? Bati meu recorde Em 120 quilômetros O que é isso? O neito de flores É trincar Hoje em dia já não foi legal mesmo, né? Barro, chuva Né? Ah A mercadoria Não coube na caçamba Foi naquele jeito No aperto Não aperto Não, só se feito Agora A imigrante Subida aqui Parada Sentindo São Paulo E o Waze Mandando a gente pela enxeta O Waze, tá vendo? E nós brigando com a menina Do Waze, né? Não é do Waze É, aqui é cheio Cê sabe de nada Cê não sei o que lá 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 Ela falou assim Eu avisei Seu otário Você caiu na imigrante Eu bem que te avisei Pra ir pela enxeta Aí tá bom Aí Marilene Pensando que nossa vida é fácil Não é fácil não Marilene Aí ó Ó Tureza Mas estamos firme e forte Subindo de Cubatão Pg Imigrantes paradinha Fala pessoal Já estamos aqui na Na cidade de Sousano Vamos descarregar aqui O trem aqui Sai que pega Vamos ver Vamos ver essa onda Vai Eita Eita Ai 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 Só diversão Ó Só risada viu Pessoal Conseguimos chegar aqui Com o gerador Malandro Que logística Que trampo de louco Tivemos que arrastar ele Dali da rua ainda Jogou no rolom aqui Descarregou ele aqui no chão Jogamos no chão Viemos com o lado Puxando ele na corda Até aqui ó Você tá maluco Meu que brincadeira Você tá doido Fala pessoal Pra terminar o vídeo de hoje Do gerador Deu certo Descarregamos lá Mó trabalho Né Graças a esse homem lindo aqui ó O homem mais lindo do Sousano Aí a gente veio aqui na casa do Pirajú Do Eliseu Tomar um café Ele tá aqui mexendo na vespinha ali ó Tá bom Então O trabalho de hoje deu certo Concluído com sucesso Tem cá Preparado pra próxima aventura? Não Só me arruma a boquinha pobre né Um abraço pessoal Valeu Tchau Obrigado